Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E trazendo aqui o partido de Bad Wars da companhia do agente e do Gustavo Fala galera, agente player na área e viemos pra ganhar, hein? Uai, tudo bom? Eu sou o Gustavo, não vai destruir tudo quando é campo que estiver na nossa frente, véi E vamos proteger a nossa caminha, deixar ela bem quentinha e pá E vamos lá galera, pegar a partida e já voltamos Voltamos aqui galera e... meu Deus do céu, vocês já estão roubando todo o... Deixa pra mim aí, meu Deus do céu Peguei, 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 peguei tudo Ó, seguinte Upgrade aí, errou Upgrade Eu tô rushando pro meio, quero nem saber Peraí, como é que é esse bloco aqui? Ah, é 24 irons Eu nem lembro, mas como é que joga Eu também não galera, desde a última vez que a gente trouxe, a gente não voltou mais aqui Bora que bora, peraí Caraca Eu lembro que é quase igual a Eagle Wars, eu comprei os blocos, eu saio correndo É que eu tenho que comprar aqui, ó, os Andy, pra proteger a cama até ter... É verdade, é isso aí Ah gente, lembra dos diamantes a gente, ó, pra fazer as macumbarias Sim Acabou meu dinheiro Acabou meu dinheiro Compreendo assim Pra que serve o ouro, a gente comprou por que com ouro? Com ouro você compra muitas coisas Então né É, sim né Um chapumeio, então pega umas esmeraldas, hein Isso, as esmeraldas a gente precisou pra fazer, pra pegar obsidian Por favor Ah, isso aí Por favor Acabou meu dinheiro Nesse da última vez que eu trouxe, Bad Wars, que a gente não entra mais aqui Então se a gente ganhar esse aqui, mano, vai ser muita cagada, na moral E cá, tem uma mudança aqui agora no meio, hein Só tem duas esmeraldas É? Pra deixar mais difícil É A gente é freneticão, né Peraí, eu tenho que fazer... Lam... Lambertinha Lambertinha Você tá tentando ir pro diamante? Hã? Eu já fui pro diamante, hein Não, a Cássia tá pegando lampa aí pro outro diamante? Não, tô pegando lampa aí, lá pro meio Nem vai, que eu já fui pro meio e já trouxe, já Precisa nem comprar, já tem uma ponte feita Tem quantos aí? Você tem quantas obsidian? Ô, quantas esmeraldas? Eu tenho duas, deixa eu ver o que dá pra comprar Se dá pra comprar algum obsidian Ô, tem mais uma aqui, ó Bestão, deixa o papo atrás Que? Esmeraldo, aí Você viu, velho Aqui, outro aqui, ó Ó, o cara do azul Ué, o cara do azul já fez a ponte ali, ó Pro diamante, velho Ó, ele fez pro nosso diamante Ah, mas ele tá ficando, é louco Com a cabeça mesmo, né? Ele tá querendo morrer É, eu vim aqui Peguei dois dias, mano Ô, amarelinho ali, ó Traz e põe lá no baú, a gente O vermelho Põe lá no baú Caraca Beleza Nossa, o vermelho tá eliminando, velho azul É louco Ó, a cama do vermelho já foi destruída pelo azul É o contrário, então O que é isso? Vem, vem cá Esmeraldo aqui Fica esperto, eu acho que eles vão vir aqui Sim, o azul tá super forte Se que liguem aí, pelo amor de Deus Não, vamos perder, mano Vamos mostrar aqui A gente Vale Vou sem jogar, mas a gente ainda sabe Ah, não, pode deixar Não, não, nós sabemos, rapaz Aqui Ó, o time vermelho foi eliminado Ah, tristeza Calma, calma Que dó, hein, meu Deus Cadê os obsidias, Gustavo? Você não pegou esmeralda? Tem, não tem O que comprar ainda Tá Vamos pegar aqui, galera Ó, eu vou fazer melhoria de charme pra nós, hein Nossa, o amarelo tá fazendo uma fortaleza Pega mais esmeralda, falta só mais duas Por favor Ok, tô indo Vai lá, gente Beleza Vamos colocar aqui, galera Prantos, prantos, prantos A gente vai conseguir Prantos, prantos, prantos Não morrer Prantos, prantos, prantos Calma, vamos fazer isso aqui Beleza, a gente precisa de protecione Nossa, eu acho que vai precisar de mais uma zoete de esmeralda Não sai esmeralda aqui, falta quatro Deixa eu ver Três segundos Dois Pera aí Um Acabou um Explosidão Olha a explosão Quando alguém destruiu nossa cama Espera Meu Deus Explosão de raiva Cadê? Cadê a esmeralda? Conseguiu pegar, gente? Aham, tô levando Duas Duas Tá, traz aí Duas Boa, boa Fazer mais Obesidão Obesidão É, e eu puxei chaps em todas as espadas pra gente, viu? Já fez a feitiçarela Eu ainda nem tenho espada, tá? Porque eu tava só Eu tô juntando dinheiro pra comprar um golemzinho Beleza Nossa, o azul tá fazendo uma proteção muito sinistra Proteção de que? Cuidado Esse tá pondo, depois tá pondo lã por cima, vai ser difícil quebrar, hein? Vai não Oxi Tira Ah, é o time É o time aí, ó, tira O que que foi isso que explodiu? Eu tô falando, eles tão frenéticos Ai, ai Pera Ai Isso, caiu, caiu, caiu Saiu, boa Beleza Morreu A gente player matou Esse agente player é o melhor Só que não, né? Nossa, esse agente player é muito ruim Calma, eu vou começar É sim Começar aqui, continuar protegendo a nossa cama Pus encantamento pra nós, hein? Boa, boa Seguinte, agora eu vou começar a me equipar Agora que eu vou começar o supernóide equipamento Vou colocar uma dose aqui pra proteger Ah, deixa eu ver aqui Vai lá, vai lá Tá vindo, cuidado Tá vindo à sua direita 12 gold, beleza Às 3 horas Ao meio dia Prepare-se pro atar aqui, cara Ah, ele tá indo pegar o diamante Calma, gente Calma, gente Calma Pera Bota ele Eu preciso de uma pegada mais bolada O que que ele tem? Calma Não sei Vou pegar aqui Ele tem que morrer, isso que ele tem Preciso de mais ouro Ele tem que morrer Ele está precisamente ao meio-dia de nós aqui Calma, galera Eu preciso de mais ouro Cadê os ouro? Não vai pra nós Não, a gente joga pra mim, não Como assim, mano? O que que vocês estão fazendo? Eu joguei o cara 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 Pera, volta aqui, ouro Sai O ouro é meu Ó, o cara chegando aqui Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui Cadê, cadê, cadê? Pau Pera, pera Aí, aí, boa, boa Tô correndo atrás Tô correndo atrás Tô correndo atrás Preciso de mais ouro, mano Preciso de mais ouro Vocês tem ouro aí sobrando? Cai Não Aí, tá com... Com muita sorte, marvado É Não, tá tomando que não queber Bora, ouro Cadê o ouro? Vai derrubar aqui, não, mano Preciso de quantos ouro? Preciso de um só Toma aqui, ó Três Nossa, obrigada Ó o azul aqui Tira! Ah! Calma Ah, mano Os azul tão... Morreu 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 Vamos avançar, vamos avançar Chega Tô nervosa Chega, agora tô nervosa, mano Agora tô nervosa Ele tá achando que ele vai pegar a esmeralda aqui E ficar suado na nave Ah, vai Só vai, só vai, mano Vem, azulzinho, vem Vem, azulzinho Oxe Eu não tô com espada, me ajuda Mano Mano, você não vai, mano Você não... Volta aqui, filho da mãe Volta aqui, filho da mãe Volta aqui Tô destruindo Vai, pega, pega, pega Ele tá indo pra nossa ilha, mano Ele tá indo Segura, segura ele Mano Não, já tô... Destruir a cama deles Destruir a cama deles Boa, 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 boa Ele tá aqui atrás de mim Que isso, gente? Mata, mata Ele tá aqui Caraca Bora, 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 bora Tem um deles no meio ainda Aqui, ó Ele embora Nossa, mano Olha, o cara me matou Ele não tem como irritar eles Calma Filho da mãe Ele ainda ficou lá ainda Caraca Então, tá muito estranho Tá estranhão isso Nossa, calma Ele tá aí na nossa ilha Pera Tô spawnando aqui de novo Matei um, matei um deles Boa, boa, boa A few moments later Vem, vem Contra aqui Diamante Vem aqui pro diamante Não, vamos Não, vamos pro diamante Vamos pro diamante Estão aqui Os dois Vem, vem, vem Cuidado, cuidado, cuidado Filho da mãe Nossa, agora vocês morrem Agora vocês morrem, filho da mãe Toma, toma, toma Já batei um Já batei um Já batei um Toma, vem, 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 vem Vem, 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 vem Morre, morre, morre Morre, morre Matei, matei 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 Eu matei Caraca Caraca Eu vou levar um Iron Golem comigo, beleza? Beleza Seguinte Pera aí 18 até 20 Nós estamos com proteção 3, hein Proteção 2, quer dizer Nossa, pera aí Vai dar pra fazer só uma enderpia Eu quero fazer 3, pelo menos Nossa, 6 esmeraldas pra comprar diamante Eu vou lá no meio conseguir esmeralda Então, tô indo lá agora pegar esmeralda Ah, então eu não vou Tá, beleza Só vai um Tô fazendo maçã Eu tenho duas maçãs douradas já Eu tenho uma Calma Eu tenho quatro pra todo mundo Preciso de mais... Deixa eu ver Oito Preciso de 12 esmeraldas pra fazer 3 enderpia pra gente pra lá Você tem quantos esmeralda? Eu tenho oito Mas ele tem que fazer uma picareta bolada Eu tenho duas Já prepara a picareta bolada Vou comprar já O Gustavo Me dá o ouro aí pra me comprar a picareta, gente Junta, junta Calma Beleza Pega aí Eu tava juntando ouro pra comprar armadura Vocês tem armadura? Só mais um Então Armadura de que? Só mais um ouro, gente Eu tô só de iron Eu tô de malha E o pai, olha lá Aqui, ó Eu tô de iron Eu tô de iron Eita, eu tô tentando pegar de iron Eu não tenho Ó, joga aí esmeralda Cadê esmeralda, Gustavo? Pô no baú Então uma maçã dourada pra você E outra pra gente Eu já tenho duas aqui Mandei Mas vou pegar mesmo assim Já? Então Nossa Cadê o esmeralda, Gustavo? Você não botou o esmeralda no baú, não? Coloquei, uai Coloquei, não Botou diamante, esmeralda, não Meu Deus Você mandou a maçã pra mim? Tá lá no baú Tá no baú Pera Vou comprar alguns iron gole Comprei um iron gole Aqui, ó Enderpeel Enderpeel Boa Agora falta a picareta bolada Falta a picareta bolada Eu tenho, eu tenho já Eu tenho, eu tenho Pera aí, eu quero uma também, né Calma aí Tem um ouro sobrando por aí? Tem Nossa Eficiência 2 Eficiência 3 Tem machado também, né? Tem ouro aí? Alguém tem ouro pra mim arrumar? Verdade Ó a amarela, tô vendo a amarela se movimentando Calma, 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 calma Calma, cuidado Opa Calma, gente Não se... Tá, beleza Não se exalte Tô juntando aqui Eles tão pegando muito 13 Beleza Consigo fazer aqui Tô indo na ilha do azul que pega ouro, hein? Beleza Pronto, eu já tô pronta Eu já tô pronta, hein? Calma aí Tô voltando pra nossa ilha, calma, calma O que que falta pra você, a gente? O que que falta pra você, a gente? Então vai sozinha Não, com certeza não Pra mim nada Pra mim também nada Só vou pegar uma espada decente Que a minha tá feia Tá Qual que é a sua? É, eu vou pegar uma de diamante A minha é uma de pedra Eu tô com a de iron Tô louco Não quer nem pegar de iron, não Que é logo diamante, cê viu? Não tem ouro, não tá Tô, velho Tentando, vi Vai tirando Ouro tá tenso aqui Ô, louco Aí eu ativei pressa pra gente, viu? E aí? Go, go Eles tão lá, mano? Vamos lá Calma aí Leva os iron golem, velho Cadê? Vocês fizeram iron golem? Tem bastante ferro aí Pra gente pode fazer aquela estratégia do iron golem Sim, eu tô comprando aqui Eu já tô com um ovo já Só falta mais um Peraí Eu tenho um ovo aqui Vamos Calma, eu vou pegar um também Preciso de 50 iron Alguém tem iron aí? Então É quanto pra fazer ao todo? 150 Eu já tenho um iron golem Eu coloco Aqui, ó Então, eu tenho um Você tem um Vamos fazer um pra cada Ela joga assim Aí, jogou pra ti Monte Vai lá, faz Ah, valeu Bora, todo mundo tem maçã dourada, hein? Tem Vou ter maçã dourada Caio, vou deixar aqui no baú Pega aí Beleza Vamos pro meio, lá do meio E nós decidimos o que que vai fazer, hein? Tô esperando no meio Vou gol Vamos pro meio Vamos pro meio Partiu o ataque Calma Calma aí, eu tô Deixa eu me preparar aqui Não sei brincar Nesse negócio aqui Cuidado pra não Interpiu, hein? Eu não queria falar Não, mas Pra que que foi esse indireto aí? Não, eu tô falando É porque eu também Os caras tão ali, ó Os caras tão ali, mano Ó, eles tão com água, hein? Vocês já comeram a maçã? Não Não, ainda não Vou comer por garantir, tô nervoso Só tem um Só tem um, mano? Ah, tá Comendo Ó Quando tiver pronto, né? Vai Tá, eu tô quase preparado Tô pronto Tá aqui Pera, pera Pera, pera Ó, joga um fogão neles lá Errou, é? Nossa senhora Que fogão, hein? Tem mais? Bora Um Dois, três e Fui Joguei pra cima Fui, fui Ah Onde eu caí? Nossa senhora O que que é isso que tem aqui, velho? Quebrei Quebrou Quebrei a cama Calma Quebrou? Mata, mata, mata eles Eles tão correndo, mano Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Vai, vai Pronto Faltou um Faltou outro Cadê o outro? Não sei Onde ele foi parar? Calma, calma Aqui, aqui, aqui Vai me matar Rápido, rápido Vai me matar, velho Estou aqui, estou aqui Boa, boa Caraca Estratégia Amo agora, mano Estratégia Amo Nossa Caraca O Iron Golem Ele não ficou Agora que ele veio O Iron Golem Ele nem ficou, mano Eu botava ele no chão Ele não ficava, não É, o meu também Não queria ficar Marvado Caraca A sorte minha É que eu caí por cima, velho Pra me quebrar Eu caí por cima Aí eu desci Pra quebrar o ovo Não entendi nada Daquela lente Indo pra lá E tudo ficando escuro, velho Mas tudo bem Tudo bem Cadê você aí? Bom, galera Então é isso O vídeo é ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixe aqui Like, compartilha Comenta Porque é muito importante O canal dos meninos Vão estar aqui na descrição Passa lá o conteúdo Bem fera mesmo E dá o tchau pra galera Meu povo Bora, deixa o like aí, galera E é nóis Foi muito fera a nossa estratégia Vamos que vamos É nóis E olha que a gente tava enferrujado O último vídeo que a gente jogou Foi aquele que eu postei aqui no canal Que deve ter um mês, galera Então, mano Vamos dar aquele tapão no like Que a gente merece, hein E é isso Muito obrigado a todos Vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui Fui, tchau